E aí pessoal, dirigindo, trocando de marcha, carregando garupa, apertando embriagem, roubando você. Eu tô igual o Bobril, multi-uso. Bom, Pacos, fala um aí pra galera. Estamos aqui no Daytona 500, onde tem as corridas. Quinta-feira de manhã, 11h30, 11h, muito calor, um vento gelado, por isso que a gente tá em viagem dele. E agora a gente vai entrar dentro do autógrafo. E eu vou ter que desligar quando eu vou estar em viagem. Falou, deixa eu te dar um. No meu somburro, eu não posso usar a outra mão, só soltar a em viagem com a outra mão e eu vou acelerar. Só lucrei no motor. Mas ainda bem, eu só soltar o motor no somburro. E agora? O que eu faço agora é só trocar de mão? Desculpa aí cortar as imagens por alguns segundos, mas pelo programa técnico. Esse problema técnico chama embreagem, mas por aqui. Ah, é verdade. Nossa, agora eu tenho até o meu papo de cabeça. Ó, minha mão tá ali. Até o Círculo do Tomal, as montoca passando, rascendo lá. Esse daqui é meu amigo Rafael. Olha a fiatra da dona, ela vai virar tímulo. Esse daqui é meu amigo Rafael. O Círculo do Tomal. O Círculo do Tomal, as montoca passando, rascendo lá, rascendo lá, rascendo lá, rascendo lá. E o Néx, pessoal, depois a gente filmar mais então. Tchau.